Bom dia, gente, como vocês estão? Hoje é dia 19 de abril É verdade, 19 de abril porque eu acabei de fazer um post lá no Instagram sobre o dia da luta dos povos indígenas Inclusive, gente, me sigam no Instagram Os conteúdos são bem diferentes Lá eu posto muito mais em tempo real o que eu tô lendo, o que tá acontecendo Tipo, filmes e séries que eu trago pra cá Eu meio que dou essa dica antes lá, então vale a pena E eu tô acordada mais cedo Deixa eu ver que horas são Nem sei se ainda é cedo 7 e meia cedo ainda Eu acordei mais cedo hoje Isso aqui sempre que aparecer Porque eu fui convidada pela Companhia das Letras pra fazer parte de um café da manhã que vai atuar com o pessoal da JBC Então pra quem não conhece, a JBC é uma editora especializada em mangá E que passou a fazer parte da Companhia das Letras Se não me engano, no segundo semestre de 2022 E aí eles organizaram agora, 9 e meia, um café da manhã lá no Conjunto Nacional Com alguns produtores de conteúdo E pelo que eu entendi, a ideia é fazer uma apresentaçãozinha Da JBC e desse novo momento da editora Eu não sei exatamente como vai ser Mas eu pensei que seria legal levar com vocês comigo Nesse rolê Não é uma coisa que acontece frequentemente comigo Inclusive mandem convites, eu adoro Só que assim, eu acordei e era 6 da manhã Dei uma enroladinha na cama até 6 e meia Aí eu levantei e tal pra tomar café da manhã E eu tô morrendo de fome Só que eu esqueci que ontem eu fiquei comigo mesma de comprar queijo Comprar coisa pra café da manhã E não comprei Então eu vou fazer só umas torradinhas com requeijão E vou ser feliz Porque daqui a pouco eu estarei num café da manhã oficial, né? Então também não pode ir de buchinho muito cheio E fazer desfeita e não comer direito Mas enfim Eu até tava vendo na minha estante, assim Que eu tenho algumas coisas da JBC Mas eu nunca fui muito... De lemangás É curioso isso Porque eu acho que tipo, a minha geração é uma geração Que viu muito anime na TV, né? E muitos desses animes baseados em mangás, assim Como Naruto, que tipo, é bem mais recente Mas tipo, um dos que eu tenho aqui Que eu costumava ver na cara e ler Que é Sakura Cardcaptors ou Sailor Moon, sabe? Eu acho que eu nunca fui uma pessoa que eu tive muita facilidade De ler séries na minha vida E eu acho que sempre piorava a situação Pra mim, quando a série tinha um número de volumes Que eu não sabia previamente quanto seriam, sabe? Tipo, sei lá, bem ou mal Quando um livro começa Você sabe que tipo, uma série de fantasia Pode ter dez Mas vai ser dez, assim, sabe? Tipo, raramente vai ser mais que isso Né? Tipo, eu penso em Harry Potter Essas coisas, tipo Crônica de Gelo e Fogo Que tem cinco e sete, né? Não respectivamente, invertidamente E já é muito, assim, né? Agora quadrinhos, tipo, sei lá Você pega Naruto Tipo, mano, tinha trezentos volumes Primeiro que isso é, tipo, humanamente impossível De ter em casa Né? Tipo, a menos que isso seja uma das Uma das poucas coisas que você vai ler e tal É humanamente impossível ter isso em casa A menos que seja, tipo Seu quadrinho favorito e você vai fazer concessões, sabe? Agora Pra quem lê tanto quanto eu Quem tem, tipo, uma biblioteca mais ampla Acaba sendo, tipo Um espaço muito grande Pra uma única coisa, sabe? E eu tenho uma dificuldade muito grande De, tipo, não ter as coisas físicas, sabe? Quando eu gosto Eu gosto de ter físico Fora o comprometimento De ler pra sempre É a mesma coisa, né? Que é uma parada que eu não consigo ter Eu comecei a ler Miss Marvel E eu acho que, tipo No oitavo ou nono volume Dos encadernados Eu não consegui mais acompanhar Tipo, eu me perdi, assim Eu falei, ah, daqui a pouco eu compro E quando eu olhei Já tinha, tipo, dez outros volumes Sei lá Não deve ter tudo isso Deve ter uns cinco Mas, enfim Me perdi Ô, nenê Gente, o Chico tá chamando aqui E as minhas torradinhas Estão ficando prontas Então, falo com vocês mais tarde Já em São Paulo Muito provavelmente Sem esse nenêzinho Então Olhem bem pra essa lindeza Eu odeio falar com mais bebê Mas gatos exigem Até mais, gente Tchau, tchau 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 Oi, pessoal Aqui é a Bárbara do Futuro E vou fazer algumas intervençõezinhas Desse vlog Pra poder explicar pra vocês O que tava acontecendo Por dois motivos Não tinha como eu gravar ali na hora Enquanto as pessoas estavam falando Ou apresentando coisas pra gente E por um só motivo Eu acabei Esquecendo a bateria da câmera aqui em casa Tinha que gravar algumas coisas no celular Aí teve períodos em que eu tava carregando E tava meio fora De jeito de gravar Então Acabou não ficando exatamente Da forma como eu queria Mas eu acho que tem material bem legal Pra gente poder conversar, né Então a gente chegou ali Na casa de Antônia De manhã E tinha um café da manhã Colocado pra gente A gente comeu Tinha vários outros produtores de conteúdo Eu vou colocar Umas fotos Passando por aqui Pra que vocês possam ver um pouquinho E aí a gente foi pra uma mesa Em que tinha três pessoas Principalmente ali Que era o Matina Suzuki Da Companhia das Letras E ele explicou pra gente Um pouquinho Sobre como foi o processo De trazer a JBC Pra dentro da Companhia das Letras É uma empresa que agora Tem 70% da outra, né Rolou essa fusão Em 2022 Se não me engano E depois quem falou Foi a Marina Shoji Que é uma das irmãs Que são CEOs ali da JBC Elas são filhas do Cara que criou a JBC E eu vou deixar com vocês aqui Uma cena que ela é um pouquinho longa Mas é muito legal Porque a Marina passa todas as fases Da editora E muitas coisas que eu não conhecia Por exemplo Vocês sabiam que a JBC começou Imprimindo jornais brasileiros no Japão? Disso eu não sabia Nossa, a Pauluzia Que deve estar por aí Em algum lugar Quem fundou a JBC Foi nosso pai Lá no início da década de 90 No Japão Um jornal em português Que circulava lá E desde então A gente começou aí Uma história de publicações Em 97 a gente lançou Uma revista chamada Em Japão Que teve mais de 100 edições No Brasil Era uma revista Que falava de cultura japonesa Mas a gente viu Que algumas capas Que falavam de cultura pop Mangá, anime Elas tinham um desempenho Diferente E maior Inclusive foi uma dessas capas Que aproximou o Marcelo Del Grego Que é o nosso editor Desde aquela época Já era um jornalista Especializado Nesse universo de cultura pop E que trouxe um projeto De uma revista Especializada em cultura pop japonesa Chamada Hinshin Que a gente lançou ali Em 2000 E aí finalmente A gente ingressa Nesse universo Que provavelmente Era o que vocês Alguns de vocês Viam Ou nem eram nascidos Tudo bem Mas enfim A gente entrou nesse mercado Tem algumas pessoas Que também chegaram aqui Que eu tive vontade De perguntar Sua mãe sabe Que você está aí Mas é É muito legal Passar por gerações E gerações Tem gente que acompanha Muito tempo Por isso que começaram A acompanhar depois E é um prazer Sakura A mangá era pequena Era uma curva de fascículo Que a gente Que a gente fala É uma fase Eu costumo dividir em três fases Em livraria isso já não acontece Você consegue expor Na TV Até porque essa é uma fase Onde o anime já não passava em TV aberta Era uma época Onde a gente estava Em canela fechada Por assinatura TV a cabo Já não tinha também Esse alcance Existiu até um tempo Uma coisa de não passar mais anime Teve uma fase aí Um pouco difícil E aí a gente começou a explorar Então um outro mercado De repente Tentar nichos diferentes E aí Eu acho que é uma fase Marcada pelo lançamento de Akira Acho que é uma das coisas Que eu sempre falo O Gusman gosta De falar dessa fase O que que marcou Essa fase de Akira Para o Brasil Foi importante para a gente Porque marcou também A nossa expansão De públicos Não só de mangá Mas para o quadrinhos em geral Não foi só gente Akira já tinha sido lançada Atentamente no Brasil Mas essa edição Formato que foi feita Foi a primeira vez Nessa época A gente já estava aí Com a Amazon Dispultando como um player Foi em 2017 Foi no começo Mas Akira por exemplo Ganhou um prêmio na Amazon De maior Melhor pré-venda na Amazon Então a gente já tinha aí Um mercado se delineando Um pouco diferente Do que a gente estava vivendo Até aquele momento E aí vem 2018 Que eu acho que marca Essa terceira fase Que é a arquitetura até hoje Onde aconteceu A recuperação judicial Da distribuidora de bancos Então a gente sai Completamente de bancas Fica focado totalmente Livrarias e e-commerce No caso a Amazon Como um player Absorvendo ali Uma parte das vendas Da Sarai Que também a gente tinha Que acabam saindo do mercado Ou retraindo Naquele momento E aí começa Uma fase nova De títulos diferentes E formatos de lançamento Diferentes E aí a gente também Começa a investir mais Em reposições De títulos antigos Trazer títulos Que já tinham sido lançados Em um formato mais adequado Para livrarias E títulos também Focados 100% em livrarias 2019 a gente então Atinge um pico Então nos sentimos Completamente recuperados De 2018 E aí dissermos então 2020 vai ser o nosso ano Não foi falado Não, foi esquematizado Agora a gente tem E aí o resto da história Vocês já sabem Foi um ano Completamente difícil Eu até usei Num podcast Com o Guzman De que a sensação É que a gente Tomou um caldo E quando a gente Conseguiu Sair pra respirar Vem uma onda E pega a gente de costas A gente A gente teve essa sensação Foi um ano pesado Mas Aí Nossa Por uma coincidência Maravilhosa Também Obviamente Difícil Em muitas Situações Não vou dizer que foi bom Porque não dá pra falar Daquele momento Que foi bom Mas foi uma coincidência Que nos Beneficiou Que o mercado De livros De quadrinhos Específico Cresceu demais Na pandemia Principalmente Na venda de e-commerce Então a gente Termina 2020 Com a recuperação Em B Que não esperava Mas ficamos muito gratos Obviamente Não só Na questão externa Do mercado Mas a gente tem Um time também Que ficou muito Unido Numa época importante Eu falo de pessoas Que estão com a gente Mais de 20 anos De Carlos Inclusive Que vocês também Devem conhecer Muitos de vocês Com a gente Desde esse início E essa recuperação Então fez com que A gente repensasse Algumas coisas 2021 Foi um ano Que marcou Muito a nossa história Foi uma das melhores Performances Que a gente já teve Isso não só no Brasil Aí vocês Quem acompanha O mercado no mundo Deve ter percebido Os Estados Unidos Cresceu demais A venda de mangá Dos Estados Unidos 2020 Que já foi um boom Passou de 9 milhões Para 2022 E 24 milhões Triplicou Num momento Onde as pessoas Achavam que não cresceria mais No Brasil Isso acompanhou também E acho que o Matinas Ali Observando Deve ter sentido isso Em lista de mais vendidos De Amazon Mangá Não estou falando só de ABC Mas Mangás Aparecendo ali toda hora Na lista de mais vendidos Public News Aparecendo na lista De mais vendidos De livros Então isso acho que Também acabou Chamando a atenção E sim Também tem os animes Fazendo parte Dessa história Em quase todos os streams Ali um pouco mais tímido Em 2019 Mas aí explode Animes em streams Eu acredito Arrisco dizer Que todos os streams Tem Todos Eu arrisco também Todos 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 os streams Tem Vocês devem acompanhar Em muitos deles Então certamente Isso ajudou Calçou Esse sucesso Do mundo Aí a gente começou A pensar nisso Eu dizia Acabei de ver ali A gente passou Por duas fases difíceis Eu não sei O quanto a gente consegue Se virar isso No momento De alta Do mercado E da gente No mercado Pra gente ter Mais sustentabilidade Eu acho importante Procurar um parceiro E foi assim Que a gente acabou Chegando no Matinas E o resto da história Ele já contou E aí logo em seguida Teve uma fala Do Marcelo Del Greco Que é um dos editores Também super antigos Da casa No caso Da JBC Falando um pouquinho Sobre o que caracteriza O mangá E um pouquinho Desses mangacás Do começo da história Só que essa parte Eu gravei E o meu celular Travou E não salvou A gravação Mas por sorte O neto Que estava lá comigo Gravou tudo em áudio Então eu vou deixar Um trechinho do áudio Pra vocês ouvirem aqui Eu vou voltar um pouquinho No tempo Vou voltar para 1950 No jarumão Pós-grame Nem eu tinha nascido Pra explicar O que é o mangá Eu sei que a maioria Que muita gente Já conhece Já sabe Mas como tem muita gente Também que está Sendo iniciada hoje Nesse universo do mangá Eu vou dar uma geral Sobre o que é mangá E quais são as características Principais deles Em 1950 É época Japão pós-guerra Que o São Tezuka Que também Vocês já devem ter ouvido Em algum lugar Em algum momento É um Walt Disney Japonês Inclusive muito influenciado Pela obra de Disney O Tezuka começa A produção de mangás No Japão Logo de cara Ele emplaca Com o Astro Boy Depois ele faz Outros grandes mangás Alguns publicados Aqui no Brasil Inclusive a Princesa e o Cavaleiro Foi exibido aqui Na TV brasileira Na década de 70 80 Fez muito sucesso E o Tezuka Ele praticamente Delineou O que é o mangá As características básicas Do que é mangá E que são usadas Até hoje Então o que seriam Essas características São os olhos grandes Os corpos esguios A narrativa E a linguagem Muito mais cinematográfica Muito mais rápida Se comparar Aos quadrinhos americanos Ou até mesmo Os europeus E uma coisa Que diferencia muito Em relação Aos quadrinhos do mundo Que são sagas São histórias Com começo, meio e fim É diferente De quadrinhos americanos Que o Batman Tem 33 anos Desde a década de 30 O Superman é a mesma coisa O Homem-Aranha Vai ser aquele Eterno jovem Se tornando adulto Os quadrinhos mostram A jornada do herói A jornada dos personagens Então são sempre histórias Com começo, meio e fim Independente da quantia Da quantidade de volumes que tem Podem ser séries grandes Podem ser séries curtas Mas sempre são séries Com histórias Com começo, meio e fim E isso pegou muito O público no mundo No começo O Japão é um pouquinho Restrito Mas até conseguir Ter todo um trabalho Temos até hoje O Ghibli é um bom exemplo Foram mais de 20 anos De negociações Para poder trazer o Náusica Eles não queriam Que viesse mais Para o mundo A Akira também O caciveiro autônomo Não estava satisfeito Com as publicações Anteriores dele Inclusive A versão japonesa Então foi todo o material Remasterizado Para poder ser lançado Mas a questão é essa As histórias Terem começo, meio e fim Atrai muito público E isso gera Uma diversidade Muito grande De títulos Tanto que a quantidade Que a gente chama Hoje em dia De demografia As demografias Que os mangás São direcionados São enormes No Japão Tem mangá Desde criança Para dona de casa Para criança Para adolescente Para adulto Para pessoas Com uma idade mais avançada Tem absolutamente De tudo De uma forma Bem geral Quais são as principais Demografias Primeiro O shonen Que é voltado Para jovens Meninos Para o público masculino O shoujo Que é voltado Para um público Infanto, juvenil Feminino A gente tem o josei Que é voltado Para um público Feminino Adulto E o shenem Que é para um público Masculino Adulto Isso de uma forma Muito geral Se for se aprofundar Por exemplo A gente tem os BLs Inseridos dentro Dos shoujos Hoje em dia Foi até curioso Porque descobriram Recentemente Que Junjito Na verdade é um shoujo Só que Todo mundo No mundo entende Ele como horror Como terror A própria Kanak Nuke Que a Jovem Se lançou pontos macabros Recentemente Que se eu não me engano Está na sabalinha De vocês Vocês vão gostar bastante Também não é Direcionado Sim, verdade Está direcionado Por mais A gente direciona O hábito Era por gênero Mas a demografia É diferente Depois disso A gente acabou recebendo Um kitzinho Da JVC Que traz Essa ecobag Aqui lindíssima Que está escrito Mangá é a nossa língua E eu achei muito legal Fazer essa brincadeira Com a ideia de linguagem E a ideia Do mangá Ser de uma outra cultura Não exatamente brasileira E veio esses quatro mangás Ali dentro Então a galera Já está lá no Instagram Dizendo que chegou A era otaku Desse canal Vamos ver Inclusive me sigam no Instagram Estamos quase batendo 10 mil E esses mangás São o Awashi Cracas da Bola Esse aqui é o primeiro volume É a história de um garoto Que tem uma personalidade Muito difícil de lidar Mas ele consegue Uma pedeira na capital E ele então vai viajar Para tentar perseguir Esse sonho De ser jogador de futebol Eu ganhei também Esse Death Note Short Stories Que é um livro Com seis contos De Death Note É feito pelos mesmos mangakás E vai contar histórias paralelas A trama principal Ali do Keno Esse aqui Que é o mais interessado Que eu estou em ler Que é o Contos Macabros Da Kanoku Inuki Ela é considerada Uma das rainhas Do terror no mangá E ela tem uma beira De misturar coisas Mega fofas Com terror Dá para ver por essa capa E por último Mas não menos importante A pessoa que estava lá Na mesa também O Raoni Marques Que é um mangaká brasileiro E que escreveu Como fazer um mangá Esse aqui é o primeiro De quatro volumes Aqui ele vai explicar Como fazer um mangá E ele diz que os próximos Três volumes Vão se aprofundar Em temas específicos Dentro dessa ideia inicial O grande lance para mim Foi que quando eu publiquei Com a JBC Eu falei O que eu quero É a página de pare Você está começando Pelo lado errado De 2001 E eles tinham esse arquivo Eu falei É esse Então se vocês abrirem Pelo lado errado Vocês vão estar vendo Um arquivo de mais de 20 anos É questão de colocar E aí No final desse encontro A gente subiu para o mezaninho Da Livraria Cultura Agora lá Você encontra Todo o catálogo da JBC Então sabe aquele esquema Que a Manila falou bastante Da história da editora Sobre como sempre teve uma dificuldade Porque expulha em banca Ou expulha em livraria E nem sempre tinha Todas as edições Então na banca Você só encontrava a última Na livraria Às vezes tinha três Mas você nunca tinha Às vezes o primeiro volume Para começar aquela série Agora esse problema Não existe Na Livraria Cultura Porque você vai encontrar Todos os volumes Que já eram disponíveis No mercado E está muito bonita A disposição lá Assim Eu fiquei bastante encantada Fiquei ali Paquerando O dede 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 E do Assami E estou louca Para poder ler Agora também Então se você quiser Conhecer Dá uma passeada por lá Eu acho que vale Bastante a pena Inclusive Eu abordei Uma leitora No meio do caminho Vocês vão ver Nas próximas imagens E até a sacolinha Que eles estão vendendo Não é uma sacolinha Da Livraria Cultura É uma livraria Da própria JBC Então está super personalizado E vale muito a pena Bom gente Esse é o Neto Oi gente Fala do seu canal Neto Oi Eu estou lá no Mil Páginas Cobrindo quadrinhos Magás Livros Aquela farofinha boa Mas Dio O que você deseja De mim Dos meus conhecimentos A gente acabou de ouvir O pessoal da JBC E da Companhia das Letras Falando muitas coisas Mas o que você acha Que é mais interessante Mais importante De novidade Acho que o mais interessante É como Eles vão utilizar A JBC Para ter mangás Para vários selos Inclusive mundialmente Por causa da Penguin House Acho que isso é algo Bastante importante Dessa reunião E também o modo Como eles estão Enxergando Que agora Eles podem Reimprimir coisas Disponibilizar primeiros volumes Voltar atrás Com coleções Com coleções Que já estão Encerradas São alguns pontos Que a Companhia das Letras Vai ajudar eles E é muito importante Para o mercado Como um todo Até porque tem um quadrinho Com 57 mil volumes Sim E a gente precisa começar Do número 1 Então é isso Obrigada Neto Sigam ele lá no YouTube Gente Eu vou deixar o link Na descrição Bente pessoal Milena Você foi vista Comprando coisas Da JBC O que você comprou? Comprei Era em 0 ou não? Sonhos ao amanhecer É um mangá LGBT De gays felizes Mas na verdade Vai ser triste A gente sabe Como é que ele vai brincando Tá É um monte de gays felizes É um monte de gays felizes É um monte de gays felizes Eu acho que está na Netflix É bom que está gravada a dica Aí você ficou brigada Eu comecei a gravar Sem ver que era você Eu só estava te dando de modelo mesmo Bom pessoal É isso que eu queria falar com vocês Agradeço a quem ficou Até o final desse vídeo Peço para vocês Não deixarem de dar o seu like Que ajuda muito a divulgar O vídeo aqui na plataforma Que vocês comentem aqui O que acharam desse tipo de conteúdo E também que não se esqueçam De se inscrever Clicando na balinha Com o meu rosto Que vai aparecer aqui na tela É isso Um beijo gigantesco E até a próxima